Olá, tudo bem? Eu sou Reinaldo Cruz, influencer de vendas da Honda Blockton aqui de Paranavaí. Comprar uma moto Honda através do consórcio é uma opção vantajosa devido a várias razões. No consórcio, você paga parcelas mensais que são acessíveis. Os planos vão de 12 a 80 meses. Isso quer dizer que tem um plano perfeito para você. O consórcio não cobra juros no valor do bem, possui taxa de administração. Isso gera economia para você. Durante o período de consórcio, você tem a oportunidade de ser contemplado por três maneiras. Por sorteio, lance fixo de 15% e lance livre. Isso quer dizer que você retira sua moto mesmo antes de ter terminado de pagar todas as parcelas. O processo é simples. Isso quer dizer que você pilota sua moto mais rápido. O consórcio não existe um valor de entrada. Quando você adquire uma cota de consórcio, o seu investimento é da primeira parcela. Possuímos várias maneiras para você adquirir sua moto Honda. Seja no consórcio, financiamento, cartão de crédito, à vista e várias opções. Vem conversar comigo e juntos vamos realizar o seu sonho de adquirir uma moto Honda zero quilômetro. Obrigado. Obrigado.